Oferecimento G2A G2A, cumpre em renda Não Mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Elvis Que que é esse? Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Teu bota Teu bota Teu bota Ela pede sorca Seu catu Que ela gemigosa Mas que filha da puta Viciada em piroca Seu bota Ela pede sorca Seu catu Que ela gemigosa Mas que filha da puta Se revela que tu não é moça E já tá naquele clima Passa, 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 passa Passa, 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 Elvis, que que é esse? Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Seu boto, seu boto, seu boto Ela pede sorca, seu catu, 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 catu Ela geme e goza mais que filha da puta Viciada em piroca Seu boto, ela pede sorca, seu catu Ela geme e goza mais que filha da puta Viciada em piroca